Ai, ai, gente, eu sou a Katerine e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu trouxe minha amiga, a Jaqueline Oi, Katera Vamos aqui agora, gente, pra dominar a maquiagem, tá? Que eu entendo super bem Sim, gente, ela arrasa na maquiagem também, tá? As maquiagens da Jaqueline nem tão conhecidas desde 2007 Olha, olha, olha Uma coisa incrível, se você... E aí eu trouxe toda essa maquiagem aqui pra gente fazer um desafio muito legal Sim Que vai ser o quê? Basicamente, a gente vai fazer uma maquiagem artística, sabe? Que eu acho que, assim, a gente domina esse talento Aham, coisa de diferença comigo, né? É, eu tenho uma ideia, assim, incrível de chamar, sabe? Os nossos devidos namorados pra fazer essa maquiagem artística na gente Pode entrar, galera Pode entrar Olha o som, né, meus anjos Pode vir, galera É claro que eles estão muito felizes, porque, assim, eles vão ter que só trabalhar, entendeu? Tipo assim, nenhuma prenda eles vão ter que pegar Ah, sou casada Pagar Pagar Que isso, eu já me engano Pagar Pagar É, eu já me engano É, eu já me engano Pô, tô casada, hein? Pô, hoje, simplesmente, os meninos que vão fazer essa maquiagem aqui na gente Pagar 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 Não consigo ver essa É, eu já me engano É uma maquiagem... É uma maquiagem... É igual, então? É a mesma É, eu já me engano Não, eu já me engano Eles vão a sério, já É que eu me engano com os olhos Quem quiser melhor essa maquiagem ganha, entendeu? E aí tipo, a gente vai ser modelo só Mas não tem tempo? Não, não tem tempo É conforme o coração quiser fazer, tá? E aí é isso, gente Essa maquiagem da Chaperone... Como é que tá? Chaperone É Chaperone Ela tá super em alta, super famosa, sabe? Essa maquiagem aqui artística E é claro que a gente tem que fazer também, né? Então, ó... Pra começar, já vai deixando muito like aí no vídeo Se inscreve no canal Sim, gente! Rumo a... Um milhão! Um milhão! Vem 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 uma festa, né? Ai, eu também Tá, então vamos começar, ó Os meninos já tão super... Familiarizados Obrigada, querida Com essa questão toda, né? Produção, pode dar uma amostradinha só pra galera Que tem essa quantidade toda de bacana A amostradinha ela! A amostradinha A amostradinha A amostradinha A amostradinha Não tá sabendo? Ai, gente! Meu Deus! Tá por fora dos meninos A amostradinha ela A amostradinha ela E ai tá, gente! Vocês podem ficar à vontade com todos esses materiais E é isso o coração de vocês que vão mandar Não tem tempo Eu quero sair bem bonita, tá? Ai, por favor, melhor que eu vi É E também pra ficar bem manchada, né? Porque eu não tenho... Ai, tadinha Ela vai me ajudar, gente Ela vai me ajudar Pô, eu vou jogar todas as maquiagens da Jaque no link Por favor? Deixa aqui nos comentários se vocês querem Se vocês quiserem Eu vou repaginar a maquiagem dela Porque é toda podridão Por favor, Deus Por favor É podridão, tá? Então é isso, gente Pode começar Não tem tempo O que que é hoje, né? É porque é podridão mesmo Ela fala super convicta É forte, né? É Cara, mas é porque... Então, gente, pode começar A gente tá na minha frente, você tem que esperar? Não, gente, não tem... Calma, gente, eles levam tudo a sério Não tem tempo Pode ficar à vontade É, eles querem tirar a nossa maquiagem Pode ficar à vontade Pode Ah, tô tirando sobrancelha Ah, por favor Não tira a sobrancelha da minha amiga A primeira coisa que ele fez Você já colocou o Diego pra se maquiar? Nunca Nunca, primeira vez Primeira Ah, o Pedro já maquiou antes Ele já é experiente Já Tira tudo, mano O legal é que ele tirou só da lateral do nariz É, é Mas a sobrancelha Foi igual Tira É porque... Não vou falar, não vou falar nada Vocês sabem do que tá fazendo Como que faz isso aqui? Cadê os lados? Por que que vocês dois comandarem o vídeo agora? Um pincel Tem pincel, não tem nada É com o dedo É com o dedo É com o dedo É, pode ter com o dedo? Tudo pra mim Pessoal, vamos pegar a esponja É igualzinha essa moleca já fica Faz o teu aí, não Faz o teu aí Tem uma máscara Tem que ter com os cílios Esse aqui também com os cílios? Não Não vou falar É realmente Gostou um pouquinho aqui Borrou? Calma aí, irmão Borrou Ah, vou ficar quieta Por favor, tá atrapalhando Alex Você vai botar minha esponjinha no sacão Ai, ela botou... Ai, ela tinha esponjinha, ela de base Agora já foi, né? Agora já foi, agora passando louco Eu não sei que você vai fazer nada Tem um negócio muito feita Meu Deus, meu Deus Pô, tem que ser igual a ela Eu sei, irmão O beijo tá abacalhando Não tu Ô, não me imita não É, não me imita ele não 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 Não se mexe, tá? Não se mexe, tá? Esquece Mira pra frente, irmão Eu não queria ficar assim Não vai ficar chega, cara O que tem que fazer? Bonito? Ai, meu coração Vocês tão se esforçando, né? Tão, aham Ele tá dando exatamente o tom pra não errar Gente, vamos ver Onde acaba o seu melhor? Pera, não, eu não sabia onde Tá ficando bom? É uma drag triste Espuma velho, então não Não, 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 não Ainda bem que eu trouxe assim A minha maquiagem mais correta Sabe? Porque... Você só é correta, meu Deus Não, não É difícil Mô, você tá fazendo a pinga com ninguém, meu? Mô Eu gostei Mã, mã, mã É muito difícil isso Cara, é hoje pra namoré Não tem os materiais necessários pra isso Tem que tapar a sobrancelha Como é que tapa a sobrancelha? Não pode ser Se você quer, é sorpreendida Fico, fantástico Metatrafia de casal, né? Eu pudei tão bonitinho Os botando no nosso olho hoje Que esteira, a gente sentiu Não mandou ali Ah, amor Como que você esquece de uma linha assim? Sabe? Eu tô um pouco arrependida É difícil, é assim Muito difícil Mirada A Kat tá muito boa Irmão Amiga, tu também Sei lá, que às vezes vocês não estão se esforçando Eu tô tentando, não Eu não tenho material, cara Claro, gente Tô contando pra vocês o que que tá falando no final Eles iam fazer bem direitinho Sim Mô, eu não quero ficar cega, tá? Não quero ficar cega Tá É que eu já sei como é que vai fazer Já que não tem pincel Eu vou fazer e pôde como Eu tô até um pouco preocupada Cadê a maquinagem? Com essa sombra podre Ah, tá No meu olho Essa aqui Tá podre? 4 anos Pera, é essa que tava velha, então? Essa É essa aqui que tá passando no meu olho Aqui Alergia Tem que tirar o olho Eu tirei o olho De olho fechado? Tem uma vingada Meu Deus Olha o celular que ele veio na tela do meu celular Tá ficando igual, né? Tá chegando Vamos ver Você tira tudo, amor? Tá com inveja, hein? Tá limitando Tá limitando Mostra aí o melhor que vai rir Ai, isso tá machucando minha boca Caralho, eu tô arranhando Técnica Rapidez, né? Não, rapidez não Porque a maquiagem não precisa de rapidez É técnica Detalhamento E precisão Tá? Não Precisão No resultado, né? Não, não Claro que não Não, porque pô No meio do caminho Você tá meio estranho O que você tá meio estranho? Calma aí, Caterina O que você tá meio que tá meio que a minha sombra? Opa, né? O que você tá meio que a minha sombra? Ih, tira O meu olho inteiro da sombra Você tá todo em torno Usa esse aqui, ó Tá tudo bem Eu tenho um cara Não, sabe? Eu trouxe pra isso O Pedro só tá tirando a maquiagem da minha cara Você faz o detalhamento, não é, amor? Valeu Sim Nossa, meu botox tá sendo arranhado, velho Tem um momentinho da vida que ele não se para pra repetir Eu quero conversar com a minha amiga, pode? Pega, rapidinho 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 Ah, eu me assustei, Caterina Palhaço Cara, parece que ele não tá se esforçando Já que ele não tá se esforçando Acho que eu acabei Nossa Faz a cara séria, sim Faz a cara séria Olha, com a foto Acho que tá igual Tá igual, gente? Não, tem algumas mudanças, mas... Tem algumas mudanças? Eu acho que eu cheguei mais próximo, se for esse ou tudo Tá boa, amor? Tá ótimo Podemos encerrar? Não, o Pedro tá detalhando, ele tá se esforçando Você tá vendo que ele tá se esforçando? Não, ele fez um batom Eu sempre fiz um batom E o Diego, você não fez um batom Eu não fiz um batom Não fiz um batom Você achou que ficou feio? Ficou feio? Ficou feio? Ficou feio? Por que tu não tá aí falando? Esse rosa da ponte, já falei de comer Entendi É foda É foda Foda Ficou feio? Então sai, gente Demora, né? Ele fez e apagou umas três vezes Sabe qual é o nome disso? Não Trabalha com detalhes Esse foi o resultado que você entregou Sim Acabou, claro Acabou E você terminou, né? Tá Agora o que a gente faz é ver como ficou? Vamos olhar no espelho Vamos olhar no espelho? Como é que ficou esse resultado? Já muito ansiosa, gente 3 em 1 3 2 2 Sorry 3 2 1 Eu sem dúvida Malena, foca aí Vem, vem, vem Foca Gente, acho que eu Tá mais parecida, tá bom Acho que mais A minha água Tá com mais maquiagem feita Não esquece Cadê o detalhe? Mas aqui, gente Tá com mais maquiagem feita em mim Olha aqui, gente Você é dona do canal Você é dona do vídeo Eu tiro tudo Seja sincera Sem mentira Quem que vai decidir, gente? O Pedro decide Gente, tipo assim Eu tô me sentindo tão humilhada Que eu não tenho nem palavras, sabe? Eu tô sem palavras Ela confiou 100% Eu vi que faltou um detalhe Sim Ela tava dando no próprio canal É, eu tava dando... Tudo disso É que eu vi que faltou um detalhe aqui Que eu vi agora É que a gente tinha que ter um vídeo aqui Tá Caraca, acho que foi isso que mudou Se não fosse isso Eu ganhei, gente Pera aí A gente vai ter que fazer uma votação Tá? Vamos fazer uma votação Primeiro assim Você já vai deixando aí nos comentários Qual maquiagem foi melhor feita A minha ou a da Jaque? Ah, gente A minha Olha isso, mano Cara de desespero Sim E aí agora Vou contar aqui pra galera Quais são os votos Vamos começar Ficou tão bom os dois Que tá difícil de falar Ficou tão bom os dois Que tá difícil de falar Exatamente Mais parecido é o da Jaque Eu acho que Pela referência Mais parecido é a da Jaque Eita Ei Então A escolha de vocês é na Nossa Você fala mó feliz A escolha é na Jaque É porque tipo assim Infelizmente É O melhor foi o que trouxe Desculpa Agradecemos o convite, galera Foi uma honra participar Obrigada, gente E vencer, né? Que é o melhor de todos Vencer é o remédio Pode chamar mais vezes, tá bom? Meu ángel Gostou? Eu amei A gente se despede de vocês lindamente Dessa forminha, tá? Muito obrigada por ter assistido Tá até com vergonha de aparecer, né? Ela até saiu do vídeo Ele até saiu Tô sentindo humilhado E eu que tô com a cara assim, né, moço? Carada, cara Deixa o vídeo se discutindo Deixa o like no vídeo Se inscreve aqui Pra ter que se bater Um milhão Um beijo e Até o próximo vídeo Tchau